Olá Internet Fila Mundo, eu sou o Zeu CXB e este é o Eu Programador. Bem, antes de qualquer coisa, você deve ter percebido que eu estou com um pedaço faltando aqui, né? Bem, eu quebrei o dente quando eu era pequeno e essa semana, no dia do meu aniversário, quebrou de novo, mas daqui a pouco está direitinho aí de novo. Vamos ver esse assunto. Bem, no vídeo de hoje eu estou muito feliz porque é o nosso vídeo comemorativo de 100 inscritos. Bem, e nesse vídeo eu queria fazer alguma coisa diferente, mas eu estava meio sem ideia, sei lá. E eu resolvi fazer um bate-papo com vocês. Mas, para quem está começando na programação, saber no que eles estão se metendo, para entender em que mundo eles estão entrando. Para começar, eu queria responder aquela pergunta. Qualquer um pode programar? Bem, todo mundo tem a capacidade de programar, de aprender a programar, né? Que nem é tão difícil assim, você só precisa ter lógica e ser doente. Mas, então, você pode partir do princípio que a programação é como aprender uma nova língua, entrar em um novo mundo. Eu costumo falar que o engenheiro, o arquiteto, seja lá qual for a profissão, muitas vezes eles são engenheiro, arquiteto, policial, sei lá, no trabalho. Chegou em casa, eles não são mais aquilo, não são resumidos a profissão deles. Porém, programador é diferente. Quando você é programador, você vai estar em casa, você vai ser programador. Você vai estar no trabalho, você vai ser programador, na rua, vai ser programador. Você vai ser programador sempre. Para você entender o que eu estou querendo dizer, que ponto eu estou querendo chegar, pense o seguinte. Quando você aprende a programar, é como se você fosse aprender de novo a ler, escrever e conversar. Ler, escrever e falar. Pensa, você começa devagarzinho. É como se a gente fosse criança mesmo na programação. Por isso, começa falando lá, hello world. Entendeu? Mais ou menos. E aí, você vai ficando com um raciocínio mais complexo e vai aprendendo as linguagens de programação, a framework e vai, 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 até você conseguir conversar, dialogar e trocar ideia, né? Mas então, o que eu estou querendo dizer, o ponto que eu estou querendo dizer aqui, é que assim como não é fácil você aprender a ler, a escrever, a falar, não é tão fácil você aprender a programar. Mas se você se dedicar e entender que programação e computação, você vai ter que entrar naquele mundo, você vai ter que pertencer àquele ambiente, tanto falando termos técnicos, como aprendendo algumas gírias, ou sei lá, quanto estudando sem parar, até morrer. Outra coisa que o programador faz, programação, como, pensa um pouquinho, você está aqui no Brasil, tem um doidinho lá na Índia inventando um software, um monstrão, um, uma linguagem, sei lá, muito louca, que vai mudar toda a programação. Mano, você vai precisar estudar aquilo, nem custeia 60 anos para se aposentar, sei lá. Senão você fica parado no tempo. E uma coisa que você não pode ficar, no ramo, todos os ramos que tem ligação com a informática, principalmente, que as coisas acontecem muito rápido, é parado. Então, é sempre importante, se você está começando a programar, se você quer programar, você frequentar cursos, você aprender linguagens novas, coisas diferentes, e ir se atualizando, e ir se reciclando. Mas, para terminar, a programação não é um bicho de sete cabeças, você só precisa se dedicar bastante, entender que você está entrando para um mundo diferente, que você tem que aprender tudo de novo, ler, escrever, falar, não literalmente, né? Mas, é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no nosso canal, o canal está aí para a gente tentar ajudar você a entrar mais facilmente nesse mundo da computação, para você aprender, ajudar, a conversar, e é isso aí. Então, temos os nossos links dentro da página, quanto no grupo, na descrição do vídeo. E, obrigado pelos seus inscritos, galera. Fui! Eu tava indo indo pra você, não para você, não para os seus sentimentos, mas... eu vou apenas ter essa tira uma chance. ... ... ... ... ... ...